A greve dos funcionários da SUFRAMA assusta empresários no polo industrial de Manaus e também já afeta o abastecimento do comércio aqui na capital. Até hoje, não há um sinal de consenso para acabar com a greve que já dura mais de 40 dias. Toda a mercadoria que chega a Manaus precisa ser checada e analisada pelos técnicos da SUFRAMA. É o primeiro passo no processo de liberação da carga. Com a greve dos técnicos da superintendência, o serviço ficou bem mais lento. Apenas 30% das mercadorias são liberados no ritmo normal. Neste porto, o maior de Manaus, o número de declarações de importação analisadas pela Receita Federal caiu em 30%, comparando com os dois primeiros meses do ano. Os fiscais da Receita só podem atuar depois que a mercadoria é liberada pelos fiscais da SUFRAMA. De acordo com a Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, o maior problema é com a carga de cabotagem, que vem de outros estados do país. Mais de 2 mil carretas estão paradas nos pátios dos portos, aeroporto e das fábricas de Manaus. Nesta área, até contêineres refrigerados com alimentos se amontou no pátio do porto à espera de liberação. Este empresário trabalha com a representação comercial de vários tipos de produtos e os distribui para mercados da capital. Ele diz que por conta da greve já cancelou pedidos de fornecedores do sul do país, até que o cenário seja normalizado. A demora da entrega do produto no cliente, onde tem a questão da tramitação da documentação, que impacta diretamente para que seja entregue a mercadoria no cliente final. E o cliente final tem o problema de ruptura, tem o problema de validade dessa mercadoria, que muitas vezes é muito curta. As indústrias também já começam a sentir os reflexos da greve. Algumas fábricas já têm dificuldades para manter o ritmo de produção por causa da demora na chegada de insumos e componentes. Hoje nós já temos linhas no Distrito Industrial, empresas do Distrito Industrial que já estão com suas linhas comprometidas. Já estão em regime mais ou menos lento, exatamente porque já começa a faltar peça nas linhas de montagem das empresas. Em assembleia realizada agora à tarde, o Sindicato dos Funcionários da SUFRAMA decidiu aceitar as duas propostas oferecidas pelo Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior. Uma sobre o orçamento da autarquia e outra sobre a criação de um plano de cargos e carreiras dos servidores. Agora a categoria aguarda uma posição do Ministério do Planejamento para definir o fim da greve, que segundo o sindicato, pode acabar ainda esta semana. Agora vamos falar de esporte. Neste domingo, o Vasco da Gama bateu por 6 a 2 no Esporte Recife e conquistou o bicampeonato na 4ª Copa Brasil de Beat Soccer, que foi realizada na Praia da Ponta Negra, aqui na capital. Antes da disputa da grande final, torcedores e jogadores fizeram um minuto de silêncio em homenagem às vítimas do acidente na Avenida de Jauma Batista na última sexta-feira. Já o Flamengo venceu o Vila Velha e garantiu o terceiro lugar na competição. Um sargento da Polícia Militar de Manaus saiu da rotina durante a madrugada de hoje. Olha, foi por uma boa causa. Ele ajudou a fazer um parto no posto da Barreira, na Avenida Torquato Tapajós. O parto foi realizado pelo sargento Demostrines Monteiro, do batalhão de trânsito. Ele estava na guarita quando o casal, que seguia de carona em um carro, parou para pedir ajuda. Nesse momento, a bolsa da mãe, de 22 anos, estourou e a menina nasceu ali mesmo. Logo após fazer o parto, o sargento, que também vai ser papai, chamou o SAMU, que fez o atendimento pós-parto e encaminhou a paciente ao Instituto da Mulher. A menina, que nasceu com 3,7 kg, ainda não recebeu um nome. Mãe e filha passam bem. O Bande Cidade termina agora. Para rever esta edição, acesse band.com.br barra Amazonas. E nesta terça-feira, por conta da Liga dos Campeões, o Bande Cidade será exibido uma hora mais cedo, 10 para 6 da noite. Fique agora com o Jornal da Bande. Boa noite para você e até amanhã.